Fala, família MPP! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e se você está sofrendo para aprender matemática financeira para o concurso do Banco do Brasil, vem comigo que esse vídeo é para você. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos aprender como estudar matemática financeira para o Banco do Brasil. Eu tenho certeza que com o método MPP, você terá a oportunidade de aprender matemática financeira de uma forma sólida e poder usá-la a seu favor na hora da prova. Legal? Zero trauma? Então, pessoal, vamos direto ao ponto, sem mais delongas. Olha aí na telinha. Beber, como aprender matemática financeira, parte 4. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Coloca aí a hashtag. Se você está fechado com o MPP, qual é a nossa hashtag que já viralizou? Qual é a hashtag? Coloca aí. Somos todos MPP. Hashtag? Coloca aí. Somos todos MPP. Zero, 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 zero trauma? Recadinho de sempre, pessoal. Baixe o material da aula. Aqui, na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo, tem o link do material. Então, baixe o material da aula. E caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar um aviso para você. Legal, legal, legal? E antes de começarmos aí a quebrar as questões, você vai repetir aí na sua casa. Vamos lá. Olha o que eu vou falar. E você vai repetir. Mente vencedora. Você tem que ter uma mente inabalável. Então, vamos lá, pessoal. Repita aí na sua casa. Hoje, eu me comprometo a realizar todas as minhas tarefas e não vou deixar a minha mente me sabotar. Poder estar na mente. Mente inabalável. Está aqui. Então, todo dia que você for fazer alguma tarefa, estudar, arrumar a casa, no seu dia a dia, qualquer tarefa, você vai repetir essa frase. Você tem que ter comprometimento com as suas ações. A palavra certa é essa, comprometimento. Não adianta nada a gente fazer um trabalho aqui de excelência, comprometido com você, sempre passando uma aula de qualidade, sempre fazendo uma aula de qualidade, disponibilizando material de qualidade, se você não está comprometido. O primeiro passo é ir. É com você. Você tem que querer. Querer é vencer. Você tem que querer vencer. Ter essa chama dentro de você. Eu vou vencer. Eu vou passar. Mentalizar coisas positivas. Legal? Então, agora sim, que já falamos aí o nosso mantra, né? Do comprometimento. Agora, está aqui, ó. Caneta e papel na mão. Simbora. Vamos dar início à nossa aulinha de matemática financeira. Vamos lá, pessoal. Olha aí a primeira questão. Na mesma questão, tem os juros simples e os juros compostos. Vamos lá. Dois amigos aplicaram a mesma quantia, respectivamente, nos regimes de juros simples e compostos. Ambos com a taxa de 10% ao ano. Depois de dois anos, os dois amigos juntos, os dois amigos possuíam, juntos, uma quantia maior em relação à soma de suas quantias iniciais. Então, pessoal, são dois amigos, não é isso? São dois amigos. Aí, qual é o contexto da questão? Um aplicou a juros simples. Legal? E o outro amigo fez a aplicação a juros o quê? Com postos. Aí, a gente vai separar juros simples, né? E juros compostos. O capital inicial foi o mesmo, né? Ó. Os dois amigos, aqui, ó. Aplicaram o quê? A mesma quantia. Como o probleminha não está falando nada de valor, para facilitar a nossa vida, a gente vai considerar que ambos aplicaram 100 reais, na mesma quantia. Então, 100 é um valor agradável para a gente fazer as quantias. Então, o primeiro aplicou 100 e o segundo aplicou 100. Legal? Agora, vamos lá. Nos juros simples, como é que ficaria aqui a situação dele? Capital de 100 reais. Deixa eu diminuir aqui. Foi o mesmo capital, né? Então, aqui também foi de 100 reais. Legal. A taxa foi de 10%. E essa aplicação durou 2 anos. Então, eu já tenho aqui as informações que eu preciso. Capital, taxa, não é isso? E o tempo. No caso, aí foram 2 anos. Qual é a formulazinha do juros simples? Aqui, ó. Juros é igual a CIT sobre 100. Então, aqui primeiro eu acho juros para depois achar o montante, não é isso? Então, juros simples, ó. O que significa CIT sobre 100? Capital, taxa e tempo. Ó, capital, o C é de capital, o I é de taxa e o T é o tempo. Então, substituindo, ficaríamos com 100 vezes 10, vezes 10, vezes 2. Isso dividido por quanto? Por 100. Vou passar o facão aqui, ó. Pou, pou, 10 vezes 2 vai dar quanto? 20. Então, nos juros simples, o rendimento foi de 20 reais. Então, qual é o valor de resgate? Resgate é a mesma coisa que montante. Montante é o capital mais os juros. Então, na aplicação a juros simples, o cara resgatou quanto? 120 reais. É isso? Fez uma aplicação de 100 e resgatou quanto? 120 reais. Agora, nos juros compostos, não precisa usar a fórmula. Como o período é pequeno, são dois períodos, dois anos, a gente vai aplicar a técnica do arrasto, que é o tal dos juros sobre juros. Quando fala em juros compostos, os rendimentos são variáveis, ou seja, é o tal dos juros sobre juros. Como o período é pequeno, não precisa usar a fórmula. A gente vai arrastando o capital. Foi de quanto o capital? 100 reais, não é isso? Então, no primeiro período, 10% de 100. Quanto dá 10% de 100? 10. Então, rendeu 10 reais. Então, 100 mais 10 vai dar quanto? 110. Sim ou não? Então, 100 mais 10 vai dar quanto? 110. Só que foram dois anos, né? Então, foram dois períodos. Então, vou capitalizar aqui mais um. É o juros sobre juros. 10% de 110. Quanto é que dá 10% de 110? 11. 110 mais 11, tudo lindo. Vai dar quanto? 121. Então, pessoal, vamos lá. Agora é para a gente matar a questão. O que o probleminha está perguntando? Vamos lá. Depois de dois anos, os dois amigos possuíam juntos uma quantia maior em relação à soma de suas quantias iniciais, hein? Então, vamos lá. Quantia inicial. Quantia inicial vai ser 100 mais 100. 100 mais 100 vai dar quanto? 200. Não é isso? Essa é a quantia inicial que eles tinham juntos. Vamos lá. Quantia inicial, 200. Quantia depois da aplicação. Não é isso? Vamos lá. Quantia depois da aplicação. Vou colocar aqui A de aplicação. Eles tinham juntos 200. Não é isso? Agora, eu vou encontrar o valor que eles têm juntos depois da aplicação. Nos juros simples, o primeiro amigo tinha 120. E nos juros compostos, o outro amigo ficou com 121. O primeiro ficou com 120 e o segundo com 121. Então, depois da aplicação, eles ficaram com quanto? 120 mais 121. Isso aí vai dar 240 e o 1. Então, pessoal, olha lá a pergunta de novo. Depois de dois anos, os dois amigos possuíam juntos uma quantia maior em relação à soma das quantias iniciais. Então, em relação à quantia inicial, quanto ela foi maior? 41, né? Juntos, né? A aplicação é 41 reais maior do que o valor que eles tinham inicialmente. Aí ficou fácil. 200, que é o valor inicial, equivale a 100%. E 41, que é o valor a mais, né? Equivale a X. Aí eu vou cruzar aqui para fazer a regrinha de 3, ó. Pô, pô, deixa eu sair daqui. Está cortando. Se liga, se liga, se liga. Então, tem 41 reais a mais, não é isso? Agora eu vou achar isso em porcentagem. Em relação à quantia inicial, eles ficaram com 41 reais a mais. 41 reais a mais. Agora eu vou encontrar isso em porcentagem. 200 está para 100% e 41 equivale a X. Cruzando, vai ficar 200X igual a 4 e 100. Vou passar o facão aqui nos zeros. Pô, 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 pô. Aí, manteiguinha. X vai ser igual a 41 dividido por 2. 41 dividido por 2 vai dar 20,5. Olhando lá as opções, qual é o nosso gabarito? Letra A. A, D, aprovado no Banco do Brasil. Legal? Então, essa foi a primeira questão. Juros simples junto com juros compostos. Suave na nave. É. E agora passamos para a próxima questão. Vamos lá. Próxima questão vai ter gritaria, hein? Deixa eu voltar para cá, para o meu cantinho. E vamos lá. Olha aí a segunda questão. Um artigo cujo preço à vista é 210 pode ser comprado a prazo com dois pagamentos iguais. o primeiro no ato da compra e o segundo um mês após. Se os juros foram de 10% ao mês, qual o valor em reais de cada pagamento? Então, vamos lá, pessoal. Vou montar aqui a minha linha do tempo. Legal? O que está acontecendo aqui? Você tem o valor à vista, que é 210. 210. E você tem a condição a prazo. Qual é a condição a prazo? Vou colocar aqui a linha do tempo. primeiro pagamento no ato da compra e depois um outro pagamento primeiro pagamento no ato da compra e depois mais um pagamento um mês não é isso? No segundo pagamento, um mês após. Então, essa é a nossa linha do tempo. Qual é a jogada, pessoal? O valor à vista equivale às prestações descapitalizadas. O valor à vista equivale ao valor, ao somatório das prestações descapitalizadas. O que seria isso? Descapitalizadas. É você tirar os juros. A base da financeira é essa aqui. Você tem um valor. Você tem aqui o valor, que é o dinheiro. Vou explicar aqui rapidamente para vocês. Já até falei isso na aula passada. Você tem aqui o dinheiro. Se você quer aumentar o dinheiro, ou seja, colocar juros nele, você tem que multiplicar pelo fator elevado ao tempo. Ou seja, você está capitalizando o dinheiro. Quando você está aumentando, você está capitalizando. Agora, se você quer tirar os juros do dinheiro, você tem que dividir pelo fator elevado ao tempo. ou seja, você está descapitalizando. Então, você pode capitalizar. O que seria capitalizar? É você aumentar. Ou você pode descapitalizar. O que seria descapitalizar? Você diminuir, tirar os juros do dinheiro. Então, aqui, quem seria o valor à vista? O valor à vista seria o somatório das prestações. Seria igual ao somatório das prestações. Só que essas prestações sem juros, ou seja, descapitalizadas. Então, qual seria o fator da taxa de 10%? Fator é 100% mais a taxa. Então, somando aqui, 100 mais 10 vai dar 110. não é isso? Só que 110 na forma unitária é a mesma coisa que 1,1. 110 dividido por 100 vai dar 1,1. Então, como é que a gente vai montar a nossa equação? Valor à vista, não é o valor sem juros? Antes de abrir o berreiro, acompanhe o raciocínio. Valor à vista é o valor sem juros. Então, 210, que é o valor à vista, vai ser igual ao somatório dessas prestações, só que essas prestações sem juros. Então, a prestação P foi paga no ato da compra. Então, ela está sem juros. Beleza, não vou fazer nada. Agora, a outra prestação P foi paga um mês após. então, já rolou um juros aí. Então, o que eu tenho que fazer com essa prestação que foi paga um mês após? Eu tenho que descapitalizar. Ou seja, eu tenho que tirar os juros dela. E, para tirar os juros, eu multiplico ou divido pelo fator. Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. A prestação P, a segunda, ela foi paga um mês após. então, ela está com juros. Então, não posso colocá-la ali na conta. Dessa forma. Para ela entrar ali na equação, eu tenho que tirar os juros dela. Então, para tirar os juros, eu tenho que capitalizar ou descapitalizar? Em outras palavras, eu multiplico ou divido pelo fator? Coloca aí para mim. Bom, Marcão, se você vai tirar os juros, você vai descapitalizar. em outras palavras, você tem que dividir pelo fator elevado ao tempo. Como foi o mês, vai ficar 1,1 elevado a 1. Não precisa colocar o 1 aqui em cima. Agora, ficou fácil, né, pessoal? Qual é a jogada aqui? Eu posso jogar o P para o outro lado, né? Não precisa nem tirar o MMC. Vou multiplicar cruzado aqui para não ter gritaria. Eu vou jogar o P para o outro lado. Olha o que vai acontecer. vai ficar 210 menos P igual a P sobre 1,1. Quando não tem nada, subentende-se que é 1, aí eu vou multiplicar cruzado. Ah, Marcão, tirei o MMC. Beleza. Só que aqui não precisa. Olha lá, vou multiplicar cruzado. Vai ficar 1,1 vezes 210 menos P igual a 1,1 vezes P que vai dar P. Distribui senão tu se ferroia. Vai ficar 1,1 vezes 210 menos 1,1 P igual a P. Agora sim, letra de um lado e o número do outro. Vamos lá. 1,1 vezes 210. O zero e a vírgula eles se odeiam. Então, um mata o outro. Então, uma casa decimal equivale a um zero. Duas casas decimais equivalem a dois zeros. Então, um elimina o outro. Como aqui eu tenho uma casa decimal e um zero, o que vai acontecer? Eu vou tirar a vírgula e vou eliminar o zero. Ou seja, uma casa elimina o zero. Então, como ficaria ali a continha? Ficaria 11 vezes 21. Sim ou não? Esse cara, eu já vou jogar ele para o outro lado. Quando ele passa para o outro lado, ele troca de sinal. Então, vai ficar mais 1,1. Aí, zero trauma. 11 vezes 21 tem que meter a mão na continha. Vou usar ali o quebra-quebra. 11 vezes 21. Quem é 11? 10 mais 1. Aí, é só você quebrar a conta. 10 vezes 21 210. 1 vezes 21 vai dar 21. Somando, vai dar 231. Deixa eu sair dali, vai acabar cortando. Então, ficamos ali com 231 igual a 2,1p. Por quê? Está subentendido aqui o 1. Quando não tem nada do lado da letra, subentende-se que é 1. Então, aqui é como se fosse 1 mais 1,1. Então, 1 mais 1,1 vai dar 2,1. Então, P vai ser igual a 231 dividido por 2,1. 0 embaixo, vírgula embaixo, 0 em cima. Então, se eu tirar a vírgula aqui de baixo, para compensar, eu tenho que acrescentar um zero lá em cima. Então, essa é a continha que eu tenho que fazer. 2.310 dividido por 21. Marcão, eu não sei fazer essas contas. Cara, nem pega, nem faz a inscrição para o Banco do Brasil. É? Ah, Marcão, eu quero aprender. Pô, tem como eu mudar esse jogo? Tem. Se você, querido, que reclama de tudo, né, que já se deu como derrotado, cara, nem faça a sua inscrição. Mas tem como mudar esse jogo? Tem. No final, eu vou indicar o nosso curso, onde ensinamos passo a passo como você, né, como você deve estudar matemática e matemática financeira. Não tem como você aprender matemática financeira se você não sabe matemática básica. É impossível. Porque essas continhas aí é tudo matemática básica e você vai aprender com o treinamento. Isso aí é continha. Tem que saber fazer. Agora, você vai lá para o cantinho da prova sem fazer barulho e vai fazer a conta. 2.310 dividido por 21. 23 vai dar 1. 1 vezes 21, 21 para 23 falta 2. Já vou abaixar o 210. 210 dividido por 21 vai dar 10. Resto, 0. Então, essa divisão deu quanto? 110. Então, qual é o valor de cada prestação? 110 reais. Então, gabarito, letra A. Ter aprovado no meu concurso. Legal? Próxima questão. Isso aqui é financeira, é a Vera, hein? Vamos lá. Olha a próxima questão, pessoal. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Simbora. Marcos descontou uma promissória com valor nominal de 24 mil com vencimento em 10 meses. A taxa mensal de desconto comercial simples calcule a taxa mensal de desconto comercial simples sabendo que o desconto foi de 9.120 reais. Pessoal, qual é a ideia do desconto? Seu título, o valor nominal é a mesma coisa de valor de face. Tá? É o valor da nota. Seu título vale 24 mil. Só que pra daqui é 10 meses. Ele só tem esse valor daqui a 10 meses. Só que você quer o dinheiro hoje. Aí entra a prática de desconto. Né? O cara vai te dar cafezinho, vai te abraçar, quer um biscoitinho? Né? Pô, vai te tratar como? Mas ele vai te enfiar a faca. Por quê? Porque tudo que você antecipa, você recebe menos. Pô, seu título, né? O valor dele, o valor de face, 24 mil reais, é daqui a 10 meses. Então, ele só tem esse valor daqui a 10 meses. Mas se você quer o dinheiro hoje, cara, com certeza você vai receber menos. E qual é a prática adotada aí? É o desconto comercial simples. Qual é a formulazinha do desconto comercial simples? É o DENIT. Você tem que gravar essa formulazinha aqui. É o DENIT. D de desconto, N de valor nominal, o I é a taxa, o T é o tempo. Então, eu vou substituir. Qual foi o valor do desconto? 9 mil, 120, isso é igual ao valor nominal, que é 24 mil, vezes a taxa, que eu não sei, vezes o tempo, dividido por quanto? Por 100. Vou passar o facão aqui, pô, 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 pô. Organizando a bagunça, ficaríamos com o seguinte, 9.120 é igual, aí eu vou multiplicar aqui o que sobrou, 240 vezes 10. Vai dar 2 e 400. Isso vezes I. Facão e mais um zero, pô, pô, zero trauma, como é que vai ficar ali a nossa continha? 912 igual a 240I. I vai ser igual a 912 dividido por 240. Vou dividir. Não vou nem simplificar para você não abrir o berreiro. Já vou dividir dessa forma que está ali. 912, deixa até eu sair dali, que pode cortar. 912 dividido por 240. Vai dar 3, não é isso? 3 vezes 240 vai dar 720. Sim ou não? Vai dar 720. 720 para 912 está faltando 192. sim ou não? Deixa eu até ver aqui para conferir essa conta. Fiz aqui de cabeça, 912. 720 vai dar 2. 11 menos 2. 11 menos 2 vai dar 3, não é isso? 11 menos 2 vai dar 3. 11 menos 2 vai dar 9. É o inimigo agindo. E 8 menos 7 vai dar 1. É isso mesmo. 192. Só que 192 não dá para dividir. Aí eu coloco o zero e a vírgula. 1920 dividido por 240 vai dar 8. Resto o quê? Zero. Então, I vai ser igual a 3,8%. Gabarito letra bravo! Vou até molhar a palavra. Marcão, lágrimas estão rolando. É isso aí. Então, pessoal, cara, já está muito claro para mim. Acredito que para você também. Deixa eu até voltar aqui no cortô, né? Deixa eu até voltar aqui para o cantinho. Se você não tiver uma base sólida, você não vai conseguir aprender matemática financeira. Tem que saber a matemática básica. Conta com vírgula, multiplicação com vírgula. Você tem que dominar esse universo dos números decimais. Porque, vira e mexe, você vai se deparar com uma continha dessa. Não adianta nada você decorar as fórmulas se você não sabe fazer essas contas. Na prova, você não vai poder usar a calculadora. E tudo isso, como eu falei, nós explicamos lá no nosso curso específico do Banco do Brasil. E, Marcão, já estou pensando em desistir. Cara, se eu te falar, se eu te dizer, se eu te falar que existe um método que está ajudando milhares e milhares de pessoas a serem aprovadas aí no Brasil. que esse método pode te ajudar também. Você vai acreditar? Não, né? Mas está aqui uma prova real de que o método ele funciona e ele ajuda, de fato, as pessoas. Olha que depoimento bacana do Ivan. Pega a visão. Vamos lá. Quero deixar aqui o meu depoimento. Nunca fui muito bem em matemática e não fazia concurso nenhum por medo da matemática. Era muito preguiçoso e não fazia as questões. Olha a mudança. Mas o método, MPP, me salvou. Estudei somente pelo método MPP. Fazia todas as questões todos os dias. Fiz o concurso e gabaritei matemática. Não acreditei quando corrigi a prova. Foi muito surpreendente. O método funciona mesmo. Agradeço ao método MPP por isso. Obrigado. Então, pessoal, a mudança não é possível? Sim. Mas tem que partir de você. Você tem que estar comprometido. Você tem que ter esse comprometimento de você estudar todo dia. Todo dia você tem que estudar matemática financeira. Se você não tiver esse comprometimento, você não vai passar. Você não vai conseguir. É possível? Sim. É fácil? Não. Você vai aprender de um dia para o outro? Também não. Você tem que estar comprometido. E ter paciência, que é o dia a dia. Aí você vai decolar. Quando isso entrar na tua cabeça, cara, você vai decolar. Daqui a pouco eu vou falar do nosso curso do Banco do Brasil. Vamos lá, pessoal. Está aqui a nossa próxima questão. Um banco faz um empréstimo de 60 mil a uma empresa com prazo de 5 anos. a taxa de juros é de 2% ao mês no sistema SAC. O valor da 20ª prestação mensal é de aproximadamente, vamos lá, qual é a jogada? Primeira coisa, eu vou montar aqui uma receitinha de bolo. Eu vou montar aqui no cantinho uma receitinha de bolo. amortização amortização é sempre igual amortização ela é igual ao valor do empréstimo dividido pelo tempo pelo número de prestações. Então, amortização é o valor do empréstimo dividido pelo número de prestações, ou seja, dividido pelo tempo, pelo prazo. Juros de cada período é o saldo devedor anterior juros de cada período é igual ao saldo devedor anterior vezes a taxa. Esse é o princípio básico para a gente montar a nossa tabela saque. Ou seja, a tabela ela vai discriminar mês a mês o que você pagou de juros vai discriminar a prestação ou seja, vai dar o nosso extrato direitinho. A gente vai conseguir visualizar tudo o que está acontecendo em cada período do seu financiamento. Legal? Então, vamos lá. Vou montar aqui a nossa tabela. N P N P P de prestação. O N é o tempo. Vou até colocar aqui, dividido por N para ficar mais bonitinho. N é o tempo. É o período, é o prazo. NP J A e aqui SD. Aí, vamos lá. Vou criando aqui a minha tabela. Eu preciso de dois períodos. Um deixa eu contar aqui rapidinho aqui o dois. É o que eu preciso. Nós sabemos que esse financiamento foi feito em cinco anos. Como a taxa está ao mês, cinco anos, tem quantos meses? Um ano tem 12, então, cinco vezes 12 vai dar 60. É isso? Então, cinco anos é a mesma coisa que 60 meses. Então, esse foi o nosso financiamento. Taxa e tempo devem estar na mesma unidade. Deixa eu sair daqui. O valor do empréstimo foi de 60 mil. É isso? E agora, a gente pode começar a nossa brincadeira. Vamos lá. Características da tabela SAC. As amortizações são constantes e prestação e juros são decrescentes e formam uma PA. Então, eu preciso montar ali a primeira e a segunda linha da tabela. A primeira e a segunda. Vamos lá. O zero não conta porque ele não deu entrada. Então, a primeira e a segunda que a gente tem que montar ali. Qual é a jogada? Para começar a brincadeira na tabela SAC, a gente começa com o cálculo da amortização. Como ela é constante, como é que eu vou encontrar a amortização? Vou pegar o valor do empréstimo, do financiamento, e vou dividir pelo número de prestações, que no caso foram 60. fazendo aqui a continha, vou cortar aqui um zerinho, 6.000 dividido por 6 vai dar 1.000. Então, ele amortizou em cada período 1.000 reais, não é isso? Só que rolou um juros. Como é que a gente encontra os juros de cada período? Juros é igual saldo devedor vezes a taxa. Então, como o saldo devedor anterior à primeira prestação é o valor do empréstimo, então, os juros da primeira prestação vão ser igual a 2% de 60.000. Lindo? Quanto é que dá 2% de 60.000? Acha 1%. Para achar 1%, é só você voltar duas casas. 1% vale 600. 2% 2 vezes 600 vai dar 1.200. Então, os juros pagos na primeira prestação foi de 1.200. Quem é a prestação? Já está tudo arrumadinho ali. A prestação é os juros mais a amortização. Então, se eu somar aqui, 1.200 mais 1.000 vai dar quanto? 2 e 200. Então, pessoal, na tabela, a gente vai discriminar período a período o que está acontecendo com o teu financiamento. Beleza? Legal, né? Agora, eu vou atualizar o saldo. Quem é o saldo devedor atual? Saldo devedor atual, presta atenção, é o saldo devedor anterior menos a amortização. Então, 60.000 menos 1.000 vai dar 59.000. Beleza, respirou, agora começa tudo de novo. Vamos lá, começamos agora com juros, né? Como é que a gente vai calcular os juros 2? Deixa eu apagar aqui. Quem é os juros? Calculamos os juros pagos na primeira prestação. Agora, a gente vai calcular os juros 2. Juros está aqui. É o saldo devedor anterior vezes a taxa. Então, o saldo devedor anterior agora é de 59.000. Então, vai ser 2% de 59.000. Legal? 2% de 59.000. Acha 1%. 1% é 590, só que eu quero 2. 1% é 590, só que eu quero 2. Então, vai ser o dobro. 590 vezes 2 vai dar 1.180. Então, esse é o juros pagos na segunda prestação. 1.180. Lindo, né? Mas, quem é a prestação? O que eu falei para você? Prestação é o juros mais a amortização. 1.180 mais 1.000 vai dar 2.180. Aí, pessoal, acabou a questão. Por quê? O que eu falei para você no início da explicação? Prestações e juros são decrescentes e formam uma PA. Então, é constante. A gente vai usar a formulazinha da PA. Pega a visão. P2. Tudo em função da primeira. P2. É P1 menos R. P3. P1 menos 2R. P4. P1 menos 3R. Está seguindo uma lógica, não está? Então, coloca aí para mim no bate-papo. Qual será a fórmula da P20, da vigésima prestação? Coloca aí para mim. Seguiu uma lógica. Quem é P20? Coloca aí a fórmula da vigésima prestação. P20 vai ser P1 menos 19R. Aí, é só substituir. É só substituir, pessoal. P20 vai ser igual P1. Quem é P1? É a primeira prestação. Vou colocar até aqui. 2.200, não é isso? Então, vai ser igual a 2.200 menos 19R. A razão é a constante. Está diminuindo de quanto em quanto? De 20 em 20. Ó, 2.200 para 2.180 diminuiu quanto? 20. Como é uma PA, isso vai ser constante. Legal? Então, está diminuindo ali de 20 em 20. P20 vai ser igual a 2.200 menos 19 vezes 20. Isso aí vai dar 380, não é isso? P20 vai ser igual a 2.200 menos 380. Isso aí vai dar 1.820. Olhando lá as opções, cabarito letra D, e essa foi a nossa última questãozinha. Ah, bacão, não acredito. é a vera, pessoal. Aqui é de verdade. Aqui você vai aprender matemática financeira de forma sólida e vai poder usá-la na hora da prova a seu favor. Legal? Vamos direto ao ponto. Pessoal, está aqui, deixa eu voltar, o nosso curso específico do Banco do Brasil. Marcão, quero só o Banco do Brasil. Eu quero trabalhar, trabalha pouco, tem vários benefícios, posso chegar a cargo de gerência, pôr meu sonho, minha família toda trabalha lá. Então, está aqui o curso que vai zerar essa objeção. Com esse curso, você vai passar para um outro nível. Vamos te ensinar o passo a passo de como aprender matemática e matemática financeira para o concurso do Banco do Brasil. Quer ter mais informações? Cara, clica aqui embaixo, tem o link do curso. aqui embaixo, lá tem uma aula demonstrativa para você assistir e no link tem todas as informações do concurso. Se você ficar com dúvida, entre em contato com esse número de WhatsApp. O Júnior só volta na quinta-feira, mas a Carol vai te dar um help. É uma colaboradora que nós temos e ela também está preparada para te ajudar. legal? Deixa eu colocar aqui o número 970044133. Esse aqui é o número do WhatsApp, é o zap zap dela. Então, entra no WhatsApp, vai lá e pergunta a ela e tira toda a sua dúvida. Ah, Marcão, vou fazer outro concurso. Cara, entre em contato com ela que ela vai te ajudar com o maior carinho e vai esclarecer todas as suas dúvidas. Legal. Está aqui as minhas redes sociais. Quer trocar uma ideia? Quer desabafar? Vai lá que a gente bate um papinho. Será um prazer conversar com você. De repente, eu não vou falar o que você quer escutar. Vou falar a verdade. Amigo, fala a verdade. Eu considero vocês meus amigos. Nós somos uma família. A família MPP. Caramba, só um mochito aqui, cara, do meu tamanho. Loucura, loucura, loucura. É o inimigo agindo aqui na nossa estreia. Legal? Então, vai lá que a gente troca uma ideia. Vamos lá, pessoal. Dois recadinhos para vocês. Primeiro deles, a semana da matemática e do RLM. É um evento totalmente gratuito que fizemos com muito carinho para vocês. Se não me engano, esse é o terceiro ou quarto evento. é sucesso porque ali nós ensinamos o passo a passo de como você estudar matemática e raciocínio lógico para concursos. Aplicamos o método MPP na íntegra. É um método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas a realizarem seus sonhos. Transformamos sonhos em realidade. Então, nessa semana que vai do dia Semana da Matemática e do RLM ela vai do dia 8 do 6 a 14 do 6 é a semana 8 do 6 a 14 do 6 vai acontecer esse evento e você é o nosso convidado. Quer aprender matemática e raciocínio lógico? Cara, entra nesse evento gratuito que com certeza vai mudar a história da sua vida. Para participar é muito simples. Basta você fazer um cadastro no link que está aqui embaixo. Tem um link aqui embaixo em algum lugar. Você vai clicar vai colocar o seu nome o seu e-mail e acabou. Aí no dia 8 vamos enviar para você o link da aula pelo seu e-mail. Fique atento a caixa de spam a caixa de entrada spam tem outras caixas lá promoções sociais cara olha ali que em algum lugar vai ter esse link da aula. Legal? Então não deixe de fazer o seu cadastro para você participar desse evento. E claro entre para o nosso canal do Telegram o link também está aqui embaixo. Entre para o nosso canal do Telegram além de você ser avisado de tudo o que acontece no MPP tem três motivos aqui que com certeza você vai entrar para o Telegram vou te dar três motivos aqui além desse de avisos enfim mas vou te dar aqui três motivos para você entrar agora para o canal do Telegram primeiro deles o resumo da aula quem participa do canal do Telegram tem acesso ao resumo da aula ou seja a todas essas minhas anotações no término da aula eu vou publicar lá para você além disso quem é aluno terá acesso também a uma live exclusiva por semana toda quinta-feira hoje já rolou se eu não me engano às 8h15 8h lá no Instagram no Instagram não né perdão lá no canal vamos disponibilizar o link para vocês retificando aí não é o Instagram tá é uma aula fechada que vamos disponibilizar o link apenas para quem está no canal então quinta-feira hoje já rolou uma aulinha então vai lá e assiste essa aula é só você entrar no grupo do Telegram legal e acesso a descontos exclusivos e lançamentos todo curso que a gente lançar você terá uma prioridade você será contemplado com o desconto legal então para participar do Telegram é muito simples basta você clicar no link lembrando essa aula é sem reprise sem replay é isso aí a gente vai disponibilizar ela vai ficar lá algum tempinho e já vai sair do ar então você tem que estar no Telegram para assistir legal beleza e é isso aí todos os recadinhos agora vamos a nossa frase né pessoas não fracassam pessoas não fracassam elas simplesmente desistem legal beleza ninguém fracassa tudo é difícil tudo é complicado no início mas com trabalho duro dedicação a gente muda isso tudo nada é fácil tá antes de ficar bom vai ficar muito ruim você não vai aprender da noite para o dia né mas se você tiver comprometimento se dedicar cara tudo vai dar certo no final eu vou estar lendo aqui o seu depoimento legal pessoal um forte abraço e matemática é o que? para passar valeu